Eu te deixei sentada toda arrepiada Pra vocês usam algo tesão Ela não quer mais sofrer Não quer decepção Que que ela quer? Que que ela quer? Colocadão, toma colocadão Colocadão, toma colocadão Colocadão, toma colocadão Joga, digita no chão Colocadão, colocadão Colocadão, toma colocadão Colocadão, colocadão Colocadão Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar É hoje que eu te pego e te boto pra sentar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar É hoje que eu te pego e te boto pra sentar Joga, não para, tô aparecendo com essa raba Vai quicando, extravasa, trava, febre se acaba Tudo pode acontecer, uma noite de prazer Desse jeito eu me subiu, vou te satisfazer Olhando a cara toda debaixada Não tem cama, nada, toma, 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 só bota, toda concentrada Só com quem tá dando essa safada Ela tá querendo, tá apaixonada E aí que eu? Colocadão, colocadão Toma, 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 colocadão Vai, vai com força, mulher, vai! Hoje eu quero ver você retornar com força Vamos novinha, vai todo o terão Empina por nossa colha, porra, velho, onde você vai tocar no coração Tu quer com emoção, sem emoção, tu quer com emoção Sem emoção Tu quer com emoção Sem emoção Joga digita no chão Bota, bota, bota Rastro, o revolucionário Em, Pedro Sampaio